Olá meus caros amigos do LoL, bem-vindos a mais um vídeo, a sua loja chegou ao PBE e notícias boas, porque parece que bem em breve aí, ela chegará ao servidor oficial. Eu peço que você escute tudo que eu vou falar nesse vídeo com atenção pra você ter uma ideia do que está acontecendo. Então, qual em breve? Esse é o problema, né? Mas eu acho que tem notícias boas. Quem viu meu vídeo de ontem sabe que teremos um micropatch, o 1124B, essa quarta. E normalmente desses pets, a atualização de comércio e evento loja chega um dia depois, ou seja, quinta-feira é uma data bem possível. É possível de chegar à loja sim essa semana ainda, principalmente na quinta-feira, mas nos outros dias da semana também, porque o micropatch não funciona tão bem quanto o pet normal, a gente não tem como ter tanta certeza. Se não for, infelizmente só será em janeiro, no primeiro pet do ano, dia 4, 5, 6, etc. Só que olha, normalmente quando a loja vem pro PBE, a data de encerramento daqui é a mesma da data de encerramento oficial. E olha só, a oferta é válida até 17 de janeiro, às 2h da tarde. E a loja costuma ter um mês de duração. Se ficasse pra primeira atualização de janeiro, ela não ficaria nem duas semanas no servidor. Óbvio que pode ser que é a Liza-Dim, mas é como é normalmente. Então é mais um indício aí que pode ser essa semana. Outra coisa é que tivemos loja ano passado, em dezembro, devido a sainha de batalha, inclusive com skin lendária. Então mais um fator aí pra fortalecer a volta ainda nesses dias. Mas como eu disse, a gente não tem certeza. Esperamos aí que a Riot nos ajude e nos dê esse presentinho. O comentário fixado vai tá aí pra qualquer atualização. Então é basicamente isso. Eu vou ficando por aqui. Qualquer pergunta é só falar. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sino pra mais vídeos de LoLzinho. E fui. E fui. Obrigado.